Não tem história, eu não inventaria, quase fiquei louco, no fim do som, era sexy, perundinho, ela tinha os vinte e seis, parecia um avião, era escorriga, não deram madeira pra qualquer, e tava branco, bem perto da dor, me devolhava em feio, ela sabia fazer, mas não importava o lugar, ela queria mais e mais, ela me deixava louco, ela não era humana, mente gostosa, coisa gostosa, garota gostosa, ela era um avião. Eu e os nossos lábios eram vermelhos e lúminos, Sua pele cara, parecia como um peixe no pago, Meu corpo me grava, como eu chupava, Fazer de brincar, ela fazia de mais e mais, Ela me deixava louco, ela não era humana, Quente gostosa, coisa gostosa, garota gostosa, Ela não era um monomão, Ela me deixava louco, ela não era humana, Eu e eu, scratchi a bola E eu, ela não era humana, Asaga marchando para a terra e cima, Ela já era humana, Ela me deixava longe Ela não é humana Enti gostosa Coisa gostosa Carota gostosa Enti gostosa Coisa gostosa Carota gostosa Enti gostosa Coisa gostosa Carota gostosa Carota gostosa Legenda Adriana Zanotto